O Collor, apesar de ser uma fraude, aliás, eu acreditava que era a maior fraude política do Brasil até surgir uma fraude ainda maior, não é? Nos últimos anos. Agora, o Collor contraditoriamente fez uma política externa mais avançada. E o Mercosul deixou de ser aquilo que ele é. O Mercosul é um tratado de integração comercial, portanto, baseado em princípios de abertura econômica, liberalização comercial, inserção do Brasil no mundo. Ele deixou de ser tudo isso, tornou-se um palanque político, não é? E enveredou por outras vertentes que não as do seu objetivo próprio. Nesses anos, a projeção externa do Brasil cresceu enormemente, se ampliaram muitos postos, até exageradamente, não é? Se abriu embaixadas em lugares com menos habitantes do que tem a Asa Sul em Brasília. E tudo isso na ilusão de fazer do Brasil um grande ator internacional. O novo governo, em 2019, que terá suas orientações. Poderá ser alguém responsável na linha tradicional da política externa brasileira, ou mais um desses aventureiros, né? Que surgem de repente, né? Senhores, senadores, deputados, releiam ou leiam Roberto Campos, como eu mesmo fiz para a feitura desse livro, O Homem que Pensou o Brasil, e reflitam sobre suas palavras e sobre os seus ensinamentos. Aos 100 anos do seu nascimento, o Roberto Campos ainda tem muito a nos dizer. Muito obrigado pela oportunidade que me foi dada, senhor senador. Aos 100 anos do seu nascimento, o Roberto Campos ainda tem muito a nos dizer. Aos 100 anos do seu nascimento, o Roberto Campos ainda tem muito a nos dizer. Aos 100 anos do seu nascimento, o Roberto Campos ainda tem muito a nos dizer. Obrigado.